Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Encerrou hoje a comercialização da uva que estava sendo realizada desde janeiro no bairro Três Vendas de Erestim. Foram cinco domingos de atividade que somaram um total de 15 toneladas de uva e 12 mil pessoas visitando o local. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar avaliou o evento como satisfatório e com comercialização superior à da edição passada.